Calma! Danação nessa campainha Vem, Boinha, vem pelo amor de Deus Vem devagarzinho Atenção, meu povo amigo, tem licença de cantar Na zoeira do repente nós vamos se apresentar Na zoeira do repente nós vamos se apresentar Ei, foi um pagode bonzinho, hein? Governanta minha amiga, só conhecia pelo fone Muito prazer, Severina Aqui quem fala é o Zon E alô, alô, Severina, não esqueço nosso nome Vai! 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 E atenção, meu povo amigo, tem licença de cantar Na zoeira do repente nós vamos se apresentar Ei, foi um pagode bonzinho, hein? Esse é nosso cunhado, Mario Alberto de Alencaixo Um médico bem famoso com grande cirurgião plástico Mas na minha opinião ele tem jeito é de galã Atenção, meu povo amigo, tem licença de cantar Na zoeira do repente nós vamos se apresentar E agora na sua casa é os ronis que vão entrar E agora na sua casa é os ronis que vão entrar E de paparaparou Rony! É isso, papai! Rony Clayson Ei, eu chupo manga e como a casca da manga Eu tô nem aí Rony Ueli Ai, vamos esquecer esse negócio de Rony Pelo amor de Deus, o sol não era e tua irmã E Rony Falto Vim fazer meu nome, irmãinha Cadê a patinha, nega? Não é não, irmãzinha E eu sou santinha Aê, nossa vóinha Uma surpresa maravilhosa, vocês chegaram assim de repente Menino, não sabia que surpresa de rica era até pobre batendo na porta, não Eles são os irmãos da dona Sonsinha, é? Sim, são, inclusive a porca da vó Ô velho, respeite vóinha, viu? O que que não é nossa essa? Essa aqui é solinha Eles são mais bonitos com o telefone Obrigado Obrigado pela parte que nos toca, né, querida? Ô velho, você não cumprimenta a família? Falta de educação, viu, pai? Desculpa Chegou, tem que cumprimentar, legal Falta minha Aqui em cima Vem comigo Ó, o caminhão do leite E o caminhão do lixo? O que é isso, meu? Pequinho Põe lá Mas ouvir o Mário Alberto, como os meus irmãos são divertidos Muito, muito Pobre sabe viver É, mas vão bater nos pezinhos que eu limpei a casa hoje Que legal, né? Olha, a família inteira veio, né? Que engraçado Me diga, como é que vocês subiram até aqui? Pelo elevador foi massa Ah, sei Inclusive, viu, Cunha? Que elevador É, né? Parece quarto de motel Muito espelho Pega aí, pinguim Fiz até 75 fotos Fiz umas selfies de vovó Metei um monte de filtro na cara dela Ficou parecendo uma menina de 15 anos Não Eu perguntei como é que vocês vieram até aqui em cima Sem ser avisados Ah, pelo elevador Eles têm que chegar e mostrar pra cima Deixar a ponteira aberta o torrento Oxi Pai Olha aqui o migrão Acho que é um imenso filme É que é mandolê? É um avatar, macho Mas que peso da moleste essas malas de vocês Trouxeram até as pedras de lá, foi? Rapadura, né? Vieram de mudança, foi? Seu Braguinha O interfone da portaria por acaso está quebrado? Gostou da surpresa que eu fiz pro senhor, doutor? Sim Receber visita da família é lindo, né? É lindo, olha Ah, vocês sabem de sonzinha Eu vim dar um treino pra ela que eu sou personal, né? E me diz uma coisa, quem são vocês, assim? Somos nós, né? Somos os rones Os irmões Peraí Eu sei quem são vocês Sabe? Vocês são os três cabra safado Que fizeram meu pai ser suspenso da portaria Cabra, eu não sei não Mas agora, safado, sem vergonha É com nós Opa, minha filha, tudo bem? Ah, então quer dizer que você é a filha do porteiro, né? Não tem quem diga, viu, bichinha? Só o ouro, só o mim E você é um dos safados, é? Safado não, minha filha, não é querendo me gambar Mas eu sou um safado e meio Ai, é porque quando me contaram, sabe? Não disseram, assim, que tem um rapaz tão forte Viril Eu sou viril Sarado Ô, velho, aproveita, Cleis Faz teu nome, bebê Desse jeito é fazer um menino, bebê Pupou, velho Pujadão, pujadão, pujadão Pujadão, pujadão Pujadão, pujadão Vai, Cleis Epa Puxa Tira a mão da minha filha, seu fela da gaeta Ai, pai, ainda bem que o senhor chegou Sai da gente A bichinha é no centro, viu? Inocente, inocente, igual a Rita Cadillat Passa pra casa Daniel Pare com esse negócio de Zefa Eu já disse pro senhor que Zefa morreu quando eu saí lá do Nordeste O meu nome agora é Jennifer Dois N's e um Y Oh, meu Deus do céu Agora eu fiquei confuso, como é teu nome, Zefa? É Jennifer, cacete Ah Pupu Bem-vindos à Nova Moradia Quebra, pô Olha que coisa linda Deus Mas o que é isso? Jesus, eu pensei que a piscina era maior, gente Ai, mas tem um tanque lá atrás, ótimo Lá atrás, né? Mas cadê os quartos? Aqui Olha isso aqui É um novo conceito Que inclusive tem nome até francês Ah, qual? Coutinete Vixe Ô, velho, me diga alguma coisa É assim mesmo, é? O banheiro, a cozinha, os quartos, tudo em cima um do outro, é? Um lounge de convivência permanente Isso aqui é o verdadeiro cativeiro dos sonhos Pelo amor de Deus, meu irmão Tem até curu já Com licença Home sweet home Lar doce lar Ai, que maravilha Tô sentindo esse cheirinho Eu não peidei não, viu? Que deselegante, docentinha Imagina, vó, tô falando desse cheirinho Ó, ó Ai, cheirinho de subúrbio Ué, é sempre mais puro desse lado de cá Pobre Sabe viver Queria saber mesmo onde é que tá a casa Que pra mim eu tô numa caverna, capitão caverna aqui Um lugar aqui Já tô com energia, é outra coisa A casa é cheia de goteira É isso, menina, isso é ótimo, imagina Ai, eu gasto fortunas pra manter uma fonte lá em casa com água corrente É E você já tem aqui de graça? Ó, velho Vem cá, me diga uma coisa Foi aqui que fizeram aquele filme do Steve Little Aquele Ratatouille Que olha Rata aqui é todos os homens que sentem força, viu, velho? Ó, meu amor Bichinho em casa é ótimo É sempre bom a gente ter um bichinho no lar, não é, Jennifer? Amiga, fala pra eles que uma casa sem bicho é uma casa sem vida Rapaz, agora eu vou dizer isso aqui não é bom pra voinha morar aqui não, né? Eu fico Eu não vou me separar de vocês de jeito nenhum Nossa, mas olha, olha o apigo de vocês pobres me comove Ô, voinha, não é bom a senhora ficar aqui não, voinha É melhor a senhora ficar na casa do doutor mora bicho, entendeu? É, ó, voinha, lá é melhor É verdade Lá Eu vou Mas com a condição Que vocês passem todo dia lá pra mim pedir a bicha Ah, nós passamos, a gente faz esse sacrifício Todo dia Todo dia, voinha É mesmo, voinha, realmente essa casa é uma casa boa pra rapazes solteiros, né, Naelberto? É verdade Voinha, vem com a gente Isso Casa nova, vida nova Tá pronto pra aula, bebê? Ô, Lélio, faz meu nome, eu quero que você faça meu nome Quebra, ó Quebrou pra cá, virou Aqui no meio Espera aí, Wellington Tu vai me ensinar e tem que fazer essa rebolada toda, Lélio? Vai querer que eu te ensine ou não vai? Qual é o primeiro passo? Presta atenção O primeiro Já vai na forma de chegar na caixa de som, ó Devagarzinho Oh Devagarzinho O dedinho também já vai compondo, ó Olha o passo Aí vai daqui, ó Tele Zaga Tele Zaga Tele Zaga 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 Isso aí eu faço também, hein? Bora Itame E zaga Itame E tele E zaga Itame Itame Vai na batedeira, 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 batedeira Vai na batedeira Vai na batedeira Batedeira é quebrada Entendeu? Não é assim que se dança, não Ô, velho, pô, eu vou dançar do mau jeito, viu? É o Michael Jackson Bêbado, é? Isso, mano Deus do céu, vocês não sabem quem é que tá aqui O que é que foi isso? Ai, meu Deus, presta atenção, se liga O que é que foi isso? Meu Deus Meu Deus Ele veio? É ele? Eu tô dizendo Excuse me Excuse me Clayson Você trouxe pra nossa casa Julião José? Ele? Trouxe? É ele mesmo, Julião José da novela Exatamente Julião José ao seu dispor E aí, tudo fine Já que você tá aqui em casa, vá sentando Claro Se abre ao cheiro, fica à vontade Meu Deus do céu, eu achei interessante, né? Parece só novela em 3D Não é, velho Clayson, você sabe que você trouxe o maior Galã de novela das nove? Não Não Você trouxe o maior preconceituoso das novelas das nove O quê? O Elton O rapaz do Elton O rapaz do Elton Eu quis dizer, foi isso mesmo Você sabe o que esse rapaz postou nas redes sociais? O que foi? É aquela que eu vou mostrar O quê? Aqui Eu não tô vendo isso Tá chocada, mano? Não, tá sem brilho, bota mais brilho Escuta sua culpa Não, velho Dançar não, velho Pelo amor de Deus Eu não nasci pra isso Eu já tentei e tudo Até que eu queria, viu? Você queria pra quê? Eu queria pra poder ir pra balada Na baladinha as gatas gostam Do cabo é que dança, né? Eu meti a dança as gatas piram, né, velho? Mas eu não tava ensinando você? É, mas a sua dança não é pra gatas É pra gatas Muito prazer, Zéfa Zéfa? Santa Não, é porque ela é muito religiosa Ela é apegada, entendeu? Ah, ok, ok Ah, você é santa? Ok Não 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 acredito Meu Jesus Ai, meu fascista Eu não acredito Mas você Mas você é tu É aquele artista da novela das nove Nove É, é É, é É, é Já gosta das minhas novelas? Assiste? Não, eu assisto sempre a do outro canal Ok É de idade, né? É de idade, né? É de idade, né? Bom Tudo bem No problem Isso não tem problema Mesmo porque o importante é que o nosso kiss Vai ser wonderful Eu não quero What the fuck? Você me respeite Alright Respeite meu corpo Yeah Respeite minhas regras Oh, yeah, 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 yeah Olha, quando a mulher diz não É não Não Jovem, espere Eu preciso lhe dizer uma coisa muito séria Sim A Araima Não Não é no Nordeste Ai É no Norte Hum Ok Bom Vou dizer-te Que de repente eu estava olhando para a nordestina errada Minha senhora Minha senhora Vou contar de um antemão A história dos irmãos Rony Três cabalas para o sertão Que querem fazer seu nome Por favor Bras Soluzinho, minha mulher Tô com uma coisa aqui, amiga, que vai mudar a tua vida Sério? Papel do divórcio Oi, nossa amiga Calma 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 Amiga, é um creme rejuvenescedor direto de Paris Paris Só se for de Paris White Tudo é falso nela E tu não falou que a encomenda era pra ela Ela não tá nem sabendo, Zéfa Gênife, cacete Minha amiga É creme rejuvenescedor Amiga Sensacional Rejuvenesce 5 anos em uma semana A pessoa usando o ano, ela volta a ser um bebê Tá falando de bebê porque ouve bebê Amiga, eu quero um fardo Um fardo, amiga? Você quer outro fardo, além do seu marido? Ô, rapaz Calma Meu amor, por favor, vem cá Bateu, foi uma fome É agora, viu? E bateu, foi, agora Em mim tá batendo é todo dia, viu? Ontem mesmo bateu tão forte Que hoje bem cedo eu quase nem me levanto Agora vem, Igor Pois a comida não tenho, não Agora se você quiser que eu realize todos os seus desejos É comigo mesmo aqui, ó Vamos acabar a palhaçada? É o quê, paixona? Aí entra todo mundo sabendo menos eu Sabendo o quê, paixona? Como se sentindo braguinha O quê? Sabendo o quê? O que é essa fome aí que ela tá sentindo? É fome de prenha Prenha? Prenha? Prenha, mulher boçuda com menino Como é que ela vai estar grávida se eu nunca beijei ela? Ah, mas de repente... De repente você é o tio, né? Peraí... Aqui é madeira, papai Eu desço a madeira Diz que isso é fake news, Jennifer Então é que tu tirou isso, Eliton? Da sua bolsa, Jennifer Tô pronto! Tô pronto! Tô pronto! Tô pronto! Por que tu fez isso, cara? Tô suspeito pra acabar com a minha vida, eu tava me guardando na ti, cara! Porra, nem masturbação, eu tava batendo rosa! Calma, irmão! Calma, 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 calma! Pai é quem cria! Caravão, se lascava vocês tudinho, menino Isso aqui foi de uma amiga minha que deixou lá no banho lá de casa Meu Deus do céu! Mas o que é isso? Outra mulher caída nesta sala? Quem é essa? É a boinha! Ela tá com a mesma praga da minha irmã Ai, estou me sentindo a perigo! Que mulher boa é essa? Mamãe, vamos jantar! O pouco já está assado! Assassino! Ai, é! Você mandou matar ela! Mas tá aqui! Quem foi que você mandou matar? O ente! O ente querido da nossa família! Você se transformou num fora da lei Se seu pai estivesse vivo Sãozinha! Olha ela ali, inversãozinha Sibirina disse que ela tava doidona Uma casa infectada, uma mulher drogada E você envolvido no assassinato Eu saquei demais Olha a porca Porca? Solinha! Ainda por cima vão me servir uma porca viva! Sinceramente, Manoberto! Sinceramente! Mamãe, por favor, mamãe! Onde é que a senhora vai? Eu vou acionar o meu plano de saúde Vou fazer um check-up geral Até que essa poeira baixe Não, mamãe, não vai, mamãe Por favor, não vai Eu não quero que saiba Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero Isso! É o caralho! Eu não quero, eu não quero, eu não quero Ai! A gente também não quer, mano Nós temos as tesouras a fazer também É, a gente também não quer Eu não quero, eu não quero, eu não quero! Vá no Humberto de Alencastro! Fala, mamãe. Que malcriação. Não, não. Tá de castigo? Não, mãe. Senta ali. Não, mãe. Senta ali. De costas. Anda. Cabeça baixa. Você. Seis. Imediatamente. Fique aí, seu feio. Feio, 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 feio. Ai, 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 ai. Aqui também tem um. Pronto. Agora. A casa é de vocês. Mamãe. Mamãe. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Inclusive aquele negócio, como é que chama? Repente. Repente. Ah, repente. Eu adorei o chum. Gostou? Eu adorei o chum. Minha senhora, vou pintar meu irmão. A história do Simão Rône, três cabalas do sertão. Que querem fazer o seu irmão. Ei, Maricaxa. Já tá entrando no clima, né? Poxa. Tá legal. Tá bacana, hein? Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender o nosso linguajar. Aprender a falar como um homão da peste. Presta atenção, velho. O primeiro passo é falar os nordestês. Falou os nordestês, as gatas piram. Já era. Eu vou ter que falar como vocês falam? Isso mesmo. Presta atenção. A primeira parte, você vai chegar pra sua mulher. Como é que você diz pra Sãozinha? Meu amor, você tá linda. Um elogio. Como é que você faz o elogio pra sua mulher? Vamos lá. Eu vou fazer a Sãozinha, tá? Mara Berto. Sãozinha, meu amor. Você tá deslumbrante. Ah, meu amor. É o quê, velho? É deslumbrante. 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 Como quem vê uma moto passando. A mulher é muito mais importante do que isso. Deslumbramento e isso aí deixar a mulher doida do juiz. Tem que ser mais objetivo. Então, mostra como é que é. O homão da peste é assim, ó. Presta atenção, velho. Vamos lá. Ixi, que nega ré arrumada, viu, papai? Olha aí, ó. Ah, obrigada. Tu viu aí? Nega ré arrumada. A mulher já sabe que tá linda, que tá perfeita. Nega réia. Vai na boca. Vamos pra segunda. A segunda, se você quer chamar a sua mulher pra fazer uma noite de amor, como é que você diz na sua versão? Vamos lá. Mara Berto. Sãozinha, meu amor. Te prepara. Nós vamos ter uma noite alucinante. Meu Deus do céu. Mexendo com droga. Alucinante. Ô, velho. Mexendo com anunciante. Como é que você vai anunciar o nome da sua mulher? Alucinante. Anunciante. Abaciante. Tudo são substâncias químicas. Vamos pra outra prova, velho. Presta atenção. Outro teste do homão da peste. Se você quer chamar seus amigos pra jogar bola, como é que você faz, negão? Aí é mole. Bora, rapaziada, bater uma. Bora, rapaziada. Bater uma. Bater uma bolinha. O chá Fênix voltou, foi com tudo aí. Isso é bater bolinha, não se complique, não, velho. Se eu me rio pro campo, é pra uma sauna. Ninguém bate uma com os amigos, não, velho. A gente bate a sozinha. Peladazinha. Vamos lá. Como é que é que fala, o homão da peste fala. Presta atenção como é que é. Ei, bom rogar, bom. Bora, tu rai. Bora, eu não rouo. Eu rouo, tu rai. Eu rouo, tu rai. Então bora, não rogar. Quem não rai, eu rai. Quem não rai, eu rai. Que lingo é esse, gente? Não tô entendendo nada. Pô, velho, simples. Bom rogar, bora. Tu rai, eu rouo. Tu rai, não rai. Se tu não rai, não se mete. Tu não vai rogar, só vai rogar nós dois. Tu não se meta. Pô, velho, presta atenção. Prende, brother. É simples. O que é isso aqui? Que ridículo. Nariz. Errou. Venta. O que é isso aqui? Lábios. Errou. Bêncio. O que é isso aqui? Gogó. Quem não sabe o que você chama-se? Proeminência larinja. É vulgarmente conhecido como pomo de Adão. Aí minha cabeça. Cabeça não, meu filho. Cengo. Aqui é a muleira e aqui é o cengo. Bota o seu cengo que é cengo. Vem cá, negão. Tu quer aprender a ser um mundo da peste? Eu não quero, velho. Quero e vou. Que sãozinha quando chegar aqui vai ficar espantada. Porque eu vou arrebentar. Olha aí, velho, eu gostei. Eu vou arrebentar. Sãozinha quando chegar aqui vai ficar espantada porque eu vou arrebentar. Gostei da forma que você falou, mas não falou no Nordesteis. Como não? O da peste não saiu. Repita aí, repita aí. Presta atenção. Quando Sãozinha chegar aqui ela vai ficar espantada. Por quê? Porque eu vou arrebentar. Pronto. Quando a nega ré chegar, ela vai ficar com o zé arregalado. Porque eu vou mostrar o caba que eu sou. É zaga e tele. Viu? Isso tudo que você falou é o que eu disse? O horário não permite dizer mais. É o que eu pude dizer. É porque o Nordestei tem dessas coisas. Tem coisa que ele encolhe e tem coisa que ele espicha. Tipo um... Hum, não entendi. Não entendi. Hum, é menino. Menino? É. Só que a gente foi diminuindo com o tempo, entendeu? Ei, não acha isso aí não? Me solta. É o quê? Olha só quem está aqui mais uma vez, hein? Tem uma coisa que brasileiro tem, não importa o que aconteça. Alegria? Não. Conta. Porque um brasileiro sem dívida é um brasileiro sem história, né, meu amigo? Até o próprio carteiro. Essa profissão só existe porque tem conta pra entregar pra nós. Se não fosse... Isso nem tinha mais, cara. Aliás, nem devia chamar carteiro. Devia chamar conteiro. De tanta conta que eles entregam. E cartão de crédito. Que é pra fazer mais dívida. Que o povo também gosta de um cartão de crédito. Ah, eu vou comprar um negócio. Não tem dinheiro. Ele diz, e o cartão? Como se fosse infinito, meu amigo. Chega a fatura também depois. O limite do cartão do pobre é bem baixinho, hein, cara? O dele é que não é. O homem não tem limite, não. Compre tudo. Pede dinheiro emprestado pra comprar a geladeira. No meio do caminho ele vê uma moto. Dá a entrada na moto. Agora já tá devendo. O homem da geladeira tá devendo o diabo da moto. O celular que ele compra é cinco mil reais. Camarada ganha um salário mínimo. Divide em cinco, seis, sete cartão. E fica aí arrombado depois. Ai, meu Deus do céu. Vocês querem ver uma história parecida com isso? Preste atenção. Olha pra cá. Ai, que palhaçada. Ei. Ai, que saco isso. Uma falta de respeito com a gente que eu vou dizer, viu? Vizinho, cara de pau. Mudou a senha do Wi-Fi, agora eu vou ter que ir atrás de outro vizinho pra poder usar meu Instagram. Meu Deus do céu. É, ô meu Deus do céu. De novo, já passou de novo. Esse homem gosta dessa casa. Tem que botar um cachorro aqui pra andar atrás desse cara aqui, cara. Olha o tanto de conta, meu irmão. Tanto de conta, velho. Já tô aqui tendo um cálculo renal de tanto cálculo. Cálculo renal? Cálculo renal? Cálculo renal? Cálculo renal, velho. Que história é essa, negão? Cortar o gato. Verdade, velho. A gente tamo, igual aquele celular com a bateria viciada. Naquele modo energia e economia. Tá horrível, negão? Mas não vamos ficar pensando nisso, não. Também não vamos ser negativo, né? De negativo abaixa o nome. O bom de tá no fundo do poço é que não dá pra cavar mais. Então, não tem nada que vá atrapalhar mais ainda a nossa vida. Graças a... Arruda! Oh, meu Deus. Agora, Té. Pode colocar. Tá bebendo, é? É o quê, velho? Me diga uma coisa. Tá na Rua da Amargura, é? Eu tô é na sargento da Rua da Amargura. Ixi. É o cara incêndo de uma esposa. Afinal, o indirido sozinho não serve nem pra ser corno. Eu, hein, Braguita? Vai pra lá. Você tá numa carência que se alguém mandar você ir pro inferno, é capaz de você ir só pra abraçar o capeta. É verdade. E abraço e beijo até. É por isso que tu tá bebendo? O amor é igual a gasolina, Cláceis. Por quê? Custa caro, não dura muito e pode ser substituído facilmente pelo álcool. Menino. Clarice, o espectro do Ceará. Tô pra ver. Quata, Té. Alguma cor de errado não tá certo nisso aqui. Acho que tu tá usando isso aí de desculpa. Tu tá com carência mesmo ou é só desculpa pra beber, mano? Minha carência tem um nome. Siverina. Xiii, mano. A Siverina. Entendi agora. Ela é a mulher que eu escolhi pra gente juntar as dentaduras no mesmo copo. E o que é que falta pra isso acontecer, Braguinha? Por que você não toma coragem, homem, desse tamanho, 15 metros de altura, peça a alguém casamento, mas... Minha mulher é difícil, rapaz. Aquela é mais fechada do que porta de submarino. Mas mulher é tudo desse jeito aí, mano. A própria Jennifer é desse jeito aí, mano. Ela não morre de infarto porque não tem coração. É, não meta a minha filha nessa história, não. O assunto aqui é outro. Calma. É, velho. Calma que a gente pode lhe ajudar. Se é isso que você tá querendo. Pode. Oh, não pode. Nós podemos ser o seu mensageiro do amor. Os mensageiros do amor. Olha aí, ó. Pfff, olha... Mensageiro do amor, né? É. Com essa cara, vocês tão mais pra porta dor de notícias ruins. Não, velho, que é isso? Não é gosta. É de surpresa, Braguinha. É, velho. Entendeu? Faça uma carta pra ela, machete. Você é porreta, tu dá uma carta pra ela, viu? É. Carta. Uma carta. Não, mas não dá não pra ela. Como é que eu vou entregar? Eu sou enregoinhado, eu sou tímido pra essas coisas. É pra isso que existe o mensageiro do amor, negão. A gente vai lhe ajudar a escrever a tal carta e ainda vai entregar em mães. Em mães. Aí vai custar alguma coisa. Eu conheço vocês e vocês não dão um ponto sem nó. O quê? Isso é um afronto pra gente, Braguinha. O quê? Cabeça de cuia, não faça isso com a gente. A gente gosta de você, a gente passa o dia todo dia conversando de você assim. Ah, pra cadê o Braguinha que não apareceu? O cara legal, né? A palavra o Braguinha, será que está bem? Será que está bem? Onde está o Braguinha? A gente queria saber onde está o Braguinha pra poder ajudar ele se ele tiver algum problema, entendeu? É, velho. Se você quiser ajudar, é outra parada, entendeu? Porque a gente tá aqui com o problema de aluguel. Quiser descontar o aluguel, aí é outra coisa. Já ajuda. Tá vendo? Eu sabia que nesse frangu tinha caroço. Meu jovem, meu amigo, tenha calma, tenha nervo, segura a moça. Você tá muito emocionado, negão. Venha sentar, venha descansar um pouco esse corpinho, esse peso que seu pescoço carrega não é normal. Essa caixa d'água, essa falta de equilíbrio que você fica, essa tontura, sente um pouquinho, deixa eu lhe explicar. Olha só, não tem preço conquistar a mulher que a gente ama, negão. Não tem preço, velho. É verdade. Pela minha cabitinha eu faço qualquer negócio, até acordo com o salafralho. Ah, Braguinha, 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 peraí. Acredite na gente, ó, os mensageiros do amor, vai trazer a sua cabitinha de volta em menos de dois dias e olhe, não vai demorar muito pra ela sentar no seu corre e chamar de bode velho. Vai ser bom, velho, vai dar certo. E aí, como é que a gente começa essa caixa? Vamos lá, cabeça de cuia. É o seguinte. Que tal a gente começar com Minha Cabritinha Saltitano? Isso é bom. Gostou? O importante é que ela entenda, né? Fez o E já. Vamos lá. Você é linda, mas não me se. Isso. Você é linda, mas não me escuta. Não me escuta. Ah, é. Porque ela é meio surda, do ouve. Estou escrevendo esta carta, Caim. Caim. Caim do Abel. Caim, intenção de demonstrar o meu amor. Ah, com a intenção. Isso. Pode botar aí. Boa, Cleiço. Faz teu nome, né, velho? Isso, isso. Vai escrevendo. Vai escrevendo. Mas o que me preocupa é o seu. Se o seu coração vai corresponder ao meu. Ah, sim. Eu venci o seu coração, velho. Ele vai pro fim. Eu seria mais feliz se você for dar... Ô, Cleiço, aí você já tá indo pra imoralidade, pornografia, fazer um nome da... Mas cala a boca, mas deixa eu continuar aqui. Eu seria mais feliz se você for dar atenção a essa carta e responder sim. Ai, que susto. Eu ia por outro lado, né, negão? Por quê? Eu ia pelo elogio. O moleque gosta de elogio, negão. Qual é a moleque que não gosta de ser elogiada? Coloca aí, Severina. Não me deixe no vácuo. No vácuo. Porque de todas as suas curvas, a melhor é a curva do seu sovaco. Eita, meu. Eu não gosto de elogio. Eu acho que essa aí foi propada, viu? Foi propada, senhor. Sovaco. Ah, pronto? Ternou. Show. Senhor. Welton, envelope. Cadê? Ah, deixa comigo. Deixa daquele jeito. Olha, olha. Eita, olha. Olha. Realmente. Que marinha. Já vai no cheiro, entendeu? Já senti no teu cheiro. Aqui você consegue... Foi. E é um cheiro de sal. É que é pra chegar, chega. Agora é só dar... Ah, quer que sele? Isso. Não, bote S. S. Não precisa botar Severino, que eu vou entregar em mãos, né? Só falta dar o selo. Dá. A seladinha igual o Game of Thrones, lá. Isso. Sala. Peraí, 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 não pensei em contaminar a carta, não. É um pire esses carteiros ficando ali nas cores dos outros. É pra ninguém abrir. Bom, como combinado no sacar, eu só vou perdoar a dívida depois que se vira inaceitável. Ah, me faça rir. Esse casamento já tá marcado, meu amigo. Ou nós não nos chamamos... Os Rones. Os Mensageiros do Amor. Rainho. É o que, velho? Abra aqui. Abra aqui, negão. Negativo. Esses aí não entram por esse portão, só vão entrar depois que pagaram o aluguel atrasado. Meu filho, a gente somos convidados hoje. Convidados. De quem? Açãozinha, meu filho. Nem que fosse a Rainha Elizabeth, eu não abria. E não abro não, pronto. Açãozinha. 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 O nome dele é Moacir. Entendeu? Mas todo mundo chamava ele de Mozão. Ah, irmãzinha, agora eu tô se lembrando, eu se lembrei agora, negão. É o Mozão, velho, que é irmão de Mozo. Teu melhor amigo, aquele cara que tu gostava, o Mozo? Das antigas. Mozo, amigo? Que Mozo? Mozo, óbvio. Olha, palhaçada tá demais mesmo, mas vamos rir. Olha só, desse jeito, eu vou acabar ficando com ciúmes, né? Você fez questão de vir receber o Mozão aqui na portaria? Ah, Mário Alberto, eu só vim receber o Mozão aqui porque eu quero que ele se sinta à vontade lá em casa. E também, né, um homem de 200 quilos. Vai precisar pra cobertura, não é? Só fica à vontade da cobertura. Que foi que eu falei a vocês das piadinhas? Ah, é, não pode não, velho. Falando nisso, negão, o fome, velho. A gente andou tanto no Brás que deu uma fome, eu tô com uma fome. Não tem nada pra gente comer, não? Tem uma lanchoneta aqui na esquina, sabe? Do lado. Ah, mas você é nossa irmã, sãozinha. Você sabe muito bem que nenhum dos três tem um real pra andar de ônibus. Não tem dinheiro. Menino, pensando bem, a ideia não é emagrecer dançando. Isso é melhor que a gente comece a fazer um jejumzinho de agora. Tá entendendo? Ai, como o pobre sabe viver. Ai, amiga, você tem toda razão. Eu já falei pra esses meninos, nada de comer. Eita, porra! Moça! Moça! Como você tá diferente! Conceiçãozinha, meu amor. Esse é o Mozão? Cadê o resto dele? Menino, como você mudou, Mozão? Olha pra isso! Nem parece aquele adolescente enorme. Enorme, enorme, enorme. Determinação, força de vontade, crossfit. Esse aqui que é o coroa que vocês casou, né? Como é que é, rapaz? Palmeirinha! É sim, é sim, é sim. Mário Alberto. Mário Alberto Delencastro. Prazer. E os meus irmãos, os Rony. Muito prazer, velho. Rony Baldo! Ai, 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 ai. Rony, ué, como é que você tá? Tá gostando aqui? Ai, eu sou a personal trainer do prédio, Jennifer. Com dois Ns e um Y. Muito prazer. Mas, ó, prazer mesmo, você tá aqui. Quer dizer, prazer só depois, satisfação. Licencinha. Ei, você é afassado e rebadescava que você não é trepadeira? Isso! Respeite seu pai, rapaz. Tá certo, Braguinha? Oi? Mozão, vamos subindo? Vamos começar esse treino? Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer várias coisas. Tá aqui. Tá, tá lotado o elevador. Espero um pouquinho. Sou personal, né? Corro no táxi. Olha, vamos brincadeira de casa. Como é que é? O que foi, Braguinha? Pega aí, mano. Mozão, me espera. Como é que eu vou junto? Ô, 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 ô. Tome. Corro no táxi. Tome. E agora? Eu tava pensando aqui, negão, vou te dizer, viu, velho. Se eu te falar uma coisa, na moral, velho, se a Severina vê esse bichão grandãozão... Não, 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 senhor. Na minha Severina ninguém mexe, não. Então, bora subir lá e botar pra quebrar, porque ninguém mexe com essas meninas. Partiu, cobertura. Braguinha, Braguinha. E a portaria? Vai ficar sozinha? Que porcaria de portaria? Rapaz, é guerra. Quanto mais homem, melhor. Verdade. Tá certo. E um bora pelas escadas, porque esse elevador demora demais. Vamos logo. Escada? Ei, vamos botar foco, determinação dos crossfit também. Isso aí, velho. Vamos pegar o Mozão. Vamos. Homens unidos jamais serão vencidos. Homens unidos jamais serão vencidos. Vamos lá. Vai. Vai. Esse Mozão tá muito se achando a tampa, viu, só porque perdeu um skin aí. Grande coisa. Nunca vi ninguém perder nada e achar que é vantagem. Ele fica se amostrando só. Vem, princesa. E... E fica lá na abelha, ó. Perdinho. E pega no crossfit. E levanta. E achou que eu tava aqui sofrendo. Tava imitando... O Lucas Lucco. É, esse cara aí eu também imito ele. Vem, princesa. Souzinha. Tô aqui, viu? Tô aqui. Souzinha, sua casa é realmente muito linda, viu? Agora, vamos direto ao que interessa? Vamos. Vamos. Vamos começar... Tô chegando aí também. Vamos começar alongando, então. Vamos começar alongando. Agora você coloca a mãozinha lá pra frente. Dois chiclães. Olha aí, Clecela. Eu não vou voar porque tão me segurando, viu? Ele tá te segurando, Clecela. Solta o músculo. Solta o músculo. Solta o músculo. Solta o músculo. Tá ótimo. Esse pãozão tá dois bacinhos de minha mãozada. Ela não quer largar, não, ó. Sozinha, sozinha. Isso, agora. Opa, 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 opa. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ótima, senhora. Ai, tô ótima, tô ótima. Ótima, tá muito alongada. Parabéns. Olha ela, olha. Uma massaginha pra começar. Ah, é? Toda sem vergonhinha, viu? Viçando, né, Severina? Viçózinha. Vai deixar ela viçar sim, Braquinha. É, mas eu não posso ir contra meus instintos, rapaz. A vontade de ser corno é muito maior. Que isso? Pessoa da fila também, vamos. Tô com uma dor nas pés na terra. Então, Edom, o que você acha da senhora alongar também? Eu alongar? Ai, meu filho, na minha idade, alongamento só do pau da venta e das orelhas. Acabou a palhaçada! Calma. Palhaço! Voinha, entra, Voinha. Que negócio agora é comigo? Vem cá. Acabou a palhaçada! Isso, Voinha! Acabou o quê? Palhaçada! Vem cá. Você pode... Vem comigo aqui. Quem tá mandando sou eu. Você pode ser o gostosão que todo mundo quer pegar e tal, mas vou dizer uma coisa a você. Quem sabe dançar aqui nessa casa sou eu. É. 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 Vamos fazer uma aposta. Então solta a música aí, negão. Quero ver! Vai! Bota pra lascar o Elitão! Vai! Vai! Quebra! Vai, Elitinho! Fala, meu Deus do céu. Vai, Elitinho! Eita! Quebra tudo, Elitão! Tchau, 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 tchau. Seguiu para parar, parou! Ô! Ô, velho, gostei, negão. Marialberto, meu amor, vem dançar também. Vem! Eu? Sim? Não, não. Desnecessário o seu pedido, desnecessário. Ah, porque o tio não sabe dançar, não? Tio! Vagalo! Ô, sobrinho, só pra te esclarecer, dos 8 aos 23 anos eu fiz... balé clássico. É, e aos 24, ele virou quem ele é. Um grande cirurgião plástico. Baitolou o plástico. Presta atenção. Balé, clássico. Primeira posição. Clié. Luís faz igual. Manda botar fogo. Vem, 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 vem. Deu, 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 afastou, afastou. Ai, 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 ai. A minha coluna também travou. Pode deixar que essa daqui eu destravo, viu? Ai, 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 minha bacia quebrou. Solzinha, 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 Solzinha. Eu vi que sua família leva o maior jeito, um baita jeito pra dança, né? A gente podia começar de verdade, ia fazer o seguinte. Eu começo e vocês continuam, combinado? Ok, ok. Não, não, desculpa, nada combinado, nada combinado. Solzinha, eu vou abrir meu coração. Eu tô morrendo de ciúmes de você. E eu de tudo, né? Imagina que cacete. E eu de tudo, Severino, mas pode continuar que eu tô agostando. Planinha. Parou, 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 parou. Gente, o que é isso? Meu Deus, eu já falei. Que mozão, foi o meu melhor amigo de faculdade. Meu amor, meu grande amor, é você, Monalpo. Amor verdadeiro. E também tem porque ter ciúme, né? Eu sou um homem casado. Ah... Tiru! Lágua todo dia ali. Só pra você mostrar. Só pra você mostrar, meu irmão. E o Rico também tem uma maneira de... Ele não usa sabonete. Ele usa sabonete líquido, né? Aquele sabonete líquido derramando. O Pop, quando vai usar, ele se sente a Gisele Bint, ó. Eterno. E o Pob, quando vai usar, ele se sente a Gisele Bint. É assim dos outros, do sabonete velho que sobra. O bicho fica tanto colorido, forma um mega sabonete. Sabonete LGBT. Fica tanto colorido. Foda, falado pra eu ver. Foda pra história! Foda pra história, amor! Se liga aí... Severina! Severina! Esqueci que hoje é dia de palca da Severina. Sou eu que vou ter que fazer a empregada Ai, meu Deus, adoro abrir portas Quem será? Ai, tô morrendo de fome, mochão Oi, mochão Oi, mochão, tudo bem? Oi, mochão, tá bom Ai, coisa porra Mochão, nós vinhamos conversar com... O que vocês estão, meus irmãozinhos? Tamo aqui, né? Só não tamo vendendo almoço pra comprar janta porque não tem almoço Que praticidade! Que praticidade, vocês são práticos É por isso que tô com essa barriguinha negativa É, negativo igual o nosso nome no SPC, nós tamo Vocês estão ótimos! Tu achou? Demais, olha, eles estão em forma Não é? Saudáveis Não é? Agora, meus irmãozinhos, ó É só manter o exercício, tá entendendo? Vocês que tão bem, amigos Pior sou eu Que tenho que pagar uma fortuna pra nutricionista Mandar eu comer pouco Pobra que sabe ser feliz É verdade, velho A gente tá saudável mesmo, nós estamos saudáveis Eu nunca tive tão saudável na minha vida Até o pão que o diabo amassou é sem glúten Ué, beijo Saudável, tá beleza Então lindo, vocês são lindos É, né? Na verdade, nós viemos aqui... Ô, 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 meu amor Na verdade, nós viemos aqui pra falar outra coisa Nós já estamos três dias sem água Nossa, notei mesmo Vocês são horrorosos Mas sabe o que é bom de não ter água? O quê? Não precisa nem lavar a louça Irmão, se não tiver água, nós não toma banho, velho E se nós não tomar banho? Mantenha a oleosidade natural da pele Olha que coisa linda Pelo amor de Deus Todo pobre, desprovido de dinheiro, tem a pele boa Isso é bom pro colágeno, sabia? Pra quê? Colágeno Colágeno, colágeno E é? Isso é Todo mundo que a professora pede por mim não fazer na escola o colágeno das flores É, badinho, badinho Mas a gente queria tomar só um banhozinho mesmo Pra tirar só o grosso mesmo Só o ceroto, sabe? A nhaca, né? A cordinha Ai, graças a Deus que vocês queriam tomar esse banho Até imaginei Eu até pensei em botar vocês pra tomar banho e tudo Mas vocês são muito orgulhosos Eu sempre falo pra vocês, meus irmãozinhos Família é pra essas coisas É pra ajudar As coisas estão melhorando Não acho que o banho vai sair Isso é pra ajudar, né? Receba Menos pra pedir dinheiro, né, Rony Clemson? Não é ruim Por que que vocês não liberam a banheira pra nós tomar banho na banheirinha? Nós estamos tudo doidos pra tomar banho na banheirinha Mas meu cunhado pobre não combina com banheira Pobre combina com caixa d'água Comida com piscina de prástico Mangueira Banho de mangueira É porque caixa d'água, piscina de prástico Ó, velho, não tem aquela aguinha quente, né? Não tem aquelas escumas Eu gosto das escumas em cima da gente Não tem aquele seu leite de bode? De cabra De cabra? Então, de cabra da peste mesmo Pra poder tirar esse ceroto Deixa nós ter uma banhe, por favor Meu amor, como eu sou uma irmã maravilhosa pra vocês Se o problema é ceroto, é catinga Olha aí, velho Solzinha, irmã maravilhosa, tem a solução Olha aí, olha aí Tá melhorando, papai Olha, o que é bom em ser pobre É que nada vai piorar E tudo que vier é uma maravilha Amém Olha o que combina com o cheiro de pobre Levante o braço Levante o braço, velho Vai lá, meu amor Essa é a solução? É Levante o braço É, o cheirinho que combina com o pobre Vamos lá Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Abunda, abunda, abunda As pernas, as pernas, as pernas, as pernas Abra as pernas, as pernas Outra da velhinha Aí, aí, aí Pronto Pra você ver como é que é as coisas O povo fala que é os pequenos frascos que estão os melhores perfumes Olha o tamanho desse jumento aí, velho, tem nada a ver É, maninha, mas tu vai deixar a gente tomar banho na banheira só uma vezinha, só pra ver Bem rapidinha É um banhozinho de gato Aproveitando que eu já sou um gato Ele é um gato, ó Até porque a gente ultimamente só tem tomado banho de... Lama Oi A solinha tá reclamando de não rolar na lama Meu Deus, bebe bem, savozinha, tudo bom? Deus te faça feliz Eu também te derraba em sangue Mãe, peraí, puta Que fedorenta é? Pô, cabeça Você tá fedendo mesmo, você te pego Você tá foda Onde vai, gente? Mas tu tá baixo, pode que ele Vocês pegaram carona do caminhão da força, foi? Foi, sei que tem Pega aqui, pega aqui E eu? Sim, segura na bichinha Segura direito, baitona Eita, fica aí bonitinho, viu? Oi, vó Ai, ai Que porcalheira é essa? Ai, vó, vó Você tá dormindo todas as coisas Olha, vocês que dá banho todo dia Olha o exípro aí da cholinha Fica fria, vó Fica fria que ela já arrumou o banho pra nós Não arrumou o banho? Claro, meus amores Pronto E vocês também, podem ficar frios Vocês vão tomar um banho delicioso No chuveiro do quarto da empregada No banheiro Aqui não é uma verdadeira bica gelada Ah, mas uma aguinha gelada é ótima pra fechar os polos Ótimo Obrigado, irmã A gente queria muito ela tomar banho gelado É o que a gente mais quer em São Paulo Tomar banho gelado Porque é delícia, né? A gente fica bem Não é isso? Ainda mais no quarto das empregadas Sendo irmões, né? Eu amo é porque família é pra essas coisas É pra essas coisas, né? Mário, eu vou no quarto ver se a criadagem está arrumando tudo lá direitinho Fique à vontade, tá, meus amores? Ô, Dona Santinha A sua porca também não é melhor tomar banho, não? Eu acho que ela está assim, meio que um pouco suada Ah, que suada coisa nenhuma Que suada coisa nenhuma Olha aqui Não sei o que acontece O que foi banho? Toda vez que a solinha fica perto aí do doutor Se mija todo Mijo? Ai, que luxo Ai, meu Deus Vai, doutor Mijo dele Faz teu nome, Fedorenta Ai, a solinha está indo tomar banho, macho Quem sonhou pra não tomar banho? Bora tomar banho Vamos tomar, velho Mas antes vamos se vingar Bora O que é que elas fizeram? Não deixaram nós sentarmos no sofá Vamos Vamos se vingar Ei, eu vou primeiro, viu? Já estou indo Não, eu vou primeiro Queima do sonho Você não pode Eu sou o mais velho Você não passa por aqui A gente tem que ir por ordem de quem precisa mais E quem que precisa? Meu cabelo está muito mais pôde do que o seu Eu tenho mais cabelo Eu preciso tomar banho Agora Eu não deixo E agora? Vai pra onde? Vamos resolver igual homem Igual homem Impa Pá Pede meu pau e ela impa Ai, eu perdo! Boa tarde, eu vou ir lá Clayson Tu vai lavar a carcaça Sim Eu vou encher o bucho Porque eu estou com fome Enquanto eu estou com fome Enquanto eu estou com fome Eu vou comer Eu vou também, pô É? Ei, só que a avó disse Que não é muito bom acabar almoçar e tomar banho Não Que fica com as pernas tortas Vamos arriscar só uma perna, né? Arriscar só uma perna? A gente arrisca só uma Bora Clayson Vadinho Ai, que fome da gota O que é isso? Ai, não tem nada pra comer não, é Vadinho? A mesma coisa de ontem, negão Nada Ai, meu Deus do céu Eu tenho certeza, senhor Que um dia eu vou abrir a porta de casa E vai estar lá um caminhão Cheio de prêmios pra gente Mais do que esses caminhões Que já estão aí na porta de casa Todo dia chega um caminhão aí, meu filho É o caminhão da conta de luz É o caminhão da conta d'água Agora é o caminhão de prêmios Só tendo sorte, viu, pai? Mas eu estou aí com azar Estou com o diabo de uma coceira aqui Acho que eu peguei uma micose Ih, rapaz Se eu te falar Que coceira na mão Não sei se tu sabe A avó ia sempre dizer pra nós Que coceira na mão É porque está vindo dinheiro, viu? Se tu estiver vindo pra Itaquera, meu amor Ainda não chegou Não, tu não está entendendo Eu estou querendo te dizer Que coceira na mão E aviso de sorte, pai, um Que sorte? E quem tem oxiúrus Aquela coceirinha que dá aqui Na papada do Toba Está esperando o que? Aí é outra cor que está pra chegar Do céu Eita, meu Deus do céu Que parece que o destino sorriu pra mim Mas estava faltando um dente Um não Sem Que história é essa, velho? De dente De sorriso e destino Que negócio é esse? Ah, já sei, viu Tu está andando trocando as ervas, né? Tu andou, está pegando uma velha banguela agora Trocou ele Pior Eu achei que foi cem reais no meio da rua Não sei quem é o dono Menino Aí eu dou até um like, hein, Cleicinho? Eu não disse pra tu Que coceira na sua mão Era o dinheiro que estava chegando? Dinheiro que estava chegando, não Dinheiro que está voltando Porque esse cem tem que voltar pra mão do dono Ô, Cleicinho Mão do dono, Cleicinho Esse cem O dono vai ficar é cem Cleicinho, Cleicinho Cleicinho Para de ser fofado Cleicinho Eu quero saber que esse monte de coceira Que estava chegando É a riqueza, vindo, vadinho Riqueza Isso aí chegando É sarna Você se encostando desse jeito aí Vamos fazer o que agora com esse dinheiro? Diga aí, viu Ah, tem várias coisas Vamos procurar o dono E devolver pra ele Ô, Cleicinho Vou lhe dizer uma coisa, viu Vai devolver Devolva a sua parte Vamos dividir agora E você devolva a sua Nada disso, Cleicinho Você chega aqui empolgando a gente E agora vem dar uma de fake news Nada disso Isso aí vai ser dividido pra nós três E vai dar 33,333 É o quê, meu? Repete aí, essa conta Eu não entendi Repete 33,333 Fala, meu Deus O Cebolinha está bom de conta hoje Vamos sair de gracinha Porque eu acho que essa coceira da minha mãe É pra dar na cara de um dos dois Não, meu marido Para, Cleicinho O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro Vamos repartir o dinheiro Não, meu irmão Esse dinheiro não é nosso, não, cara Ô, Cleicinho Tu é muito inocente, né, velho Por acaso Tu acha que vai chegar alguém Na nossa casa Por essa porta aqui Perguntando pelos cem reais Cem reais? O nome dela é Gênico Eu encontrei ela no Tingo Não é minha namorada Me esconderia assim O nome dela é Gênico Pariga Cem reais? A boca valdiçoada Mas esse dinheiro não é seu Ué, como assim? Oxe, tu veio procurar o que aqui? Cem reais Ah, Vi, que a alegria de pobre dura pouco Viu, velho? E onde você perdeu esses cem reais? E quem disse que eu perdi cem reais? Eu não perdi não, meu filho Eu tô precisando de cem reais Porque é o valor da minha rifa Mas me diga uma coisa Vocês acharam que foi cem reais? Deixa de ser zoiuda De olho no cem dos outros Aqui já tá dividido pra nós três Não tem espaço mais pra ninguém Fica com seus zoiões pra lá Que diabo de rifa a cara é essa? Cem reais Tá rifando essa casa? Oxi Por causa do meu chupi-chup, Cleis Chupi-chup? Ximaria A menina tá rifando o chupi-chup dela Meu Deus Meu Deus É, bate um pontinho na rifa aí Que eu também quero o chupi-chup Ei, sei, dinheiro eu não tenho Mas que eu ia chupar o que é dos outros Vocês sabem, né? Não era isso Ai, daí, feioso Parece o fio do tiririca Tô fazendo, minha gente É uma rifa Pra juntar cem reais E abrir o meu próprio negócio Papai, começar um negócio Com o negócio de chupi-chup Tu sabe onde é que vai parar, né? Baixaria Não é nada disso, não Eu vou fazer um negócio Chupi-chup de whey Chupi-chup Não tem geladinho, sacolé Din-din Flau, din-din Pronto, só que fitness Pelo amor de Deus Agora eu fiquei até feliz Cadê até o cachimbo Não fica aqui Tu é doida, meu amigo Coração chega a bater o forte aqui Mas não se preocupe não, viu, neguinha Porque Cleisio tem dinheiro suficiente pra isso Tem? Não tem, não Jane, agora convence esse animal A dividir com a gente Deixa comigo, amigo É mesmo, é Cleisio Mas é que tu pode patrocinar o meu negocinho Sai, vem que não tem zepa É gene, foi cacetinho Quer dizer que você não quer aplicar no meu negocinho Aí eu ganho Devolve isso aqui, que isso aqui tem dono Aí eu perdo Vou usar vassoura sim Ô, dona Santinha Vou usar vassoura sim, viu Dona Santinha Pelo amor de Deus, dona Santinha Casa de gente fina A gente não usa mais vassoura não, mulher É aspirador de pó Não dá certo aqui, vassoura O que que está acontecendo aqui, pode saber? Doutor Maria Alberto Diga pra ela não usar essa vassoura aqui no apartamento Qual o problema? Dona Santinha Pode usar vassoura sim Só não voa muito alto, hein Tá me chamando de bruxa, hein Tá me chamando de bruxa, hein O que é isso, dona Santinha, o que é isso? É, eu tô parrando seus pés Pra você não casar nunca mais Olha Acoraçãozinha Essa vai casar de novo Não, fala-se A bichinha merece ser feliz O que que foi, Severina? Eu tava aqui pensando Que bichiga foi que eu ainda não fiz Ah, lembrei Tirar as roupas de Mônica Ah, então vai, vai lá Olha aqui Bassoura tem muitas erguentinhas, viu Lá no Nordeste Eu imagino que sim É, serve pra matar barata Matar rato Escolar planta Catucar o marido safado E se você quiser esconder atrás da porta Aí espanta toda visita em desejeção É mesmo? Você que me deu uma ideia? Com licença Adorei essa ideia Essa é boa Essa é boa? Essa é boa? Essa é o que? Ah, não Ah, meu Deus do céu 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 Eu não sei se eu compro mais vassoura Ou recebo menos visita Nossa, os Cavaleiros do Apocalipse Vocês estão aí faz tempo, é? Não, chegamos agora A porta estava aberta e a gente entrou Oh, velho, vem cá, velho Que ignorante Você é ignorante Você não entende, velho Que aquela história que tem Que quando a porta da igreja está aberta O cachorro entra Está aí uma comparação muito propícia A paz do sossego do meu lar Interrompida por latido de vira-láter Ah, peraí, velho Peraí, negão É o que, negão? É o que, negão? É o que, velho? Você chamou nós de cachorro Não, não Chamou e automaticamente está chamando a vóinha de cachorro Só porque a vóinha está com a cara de maracujá amassada Ela é cachorro, é? Vadinho Só porque a vóinha parece um cachorro chuaua Ela é cachorro, é? Vadinho Peraí, peraí Pode parar um pouquinho Pai vóinha se defenda com os próprios dentes Morda ele Pega a vóinha Pega a vóinha Pega a vóinha Pega a vóinha Rapaz Rapaz Vocês ficam de sacanagem aí Mas olha, eu peço desculpa Apesar, eu não chamei aqui ninguém de cachorra O que tem eu? Oi, meus queridos irmãos Oi, irmã O que trouxe vocês aqui? A gente está querendo matar quem está nos matando A gente está procurando comida mesmo, Nica Maninha, ajuda a gente a achar aí, ajuda Olha que gracinha, Mário Alberto Eles estão procurando comida Sabe o que eu acho engraçado? Pobre tem duas vontades na vida, né? Tem vontade de comer e vontade de repetir, né? E eu que sou rico Tenho vontade de ajudar Olha só Eu vou ajudar vocês Porque família é pra essas coisas, né, minha gente? Rapaz, se for carne, não esqueça Que a minha é ao ponto pra mais Perfeito Eu adoro o otimismo do pobre Parece aquela novela Malhação não acaba nunca, né? Sempre tem Tira o que eu trouxe pra ajudar vocês O que é isso? Um binóculo É um binóculo É um binóculo É um binóculo Um binóculo A gente não caça O que eu queria era comer um binóculo Ai, que ótimo Porque um binóculo vai fazer vocês procurar comida mais facilmente, entendeu? Ai, essa casa é de humor, viu? Amorista é ela Obrigado pelo presente Mas enfim, Maninha O nosso problema é outro Pobre pra ganhar dinheiro é mais criativo que desejo de grávida Aí me abordaram na rua aqui em São Paulo, cara Me abordaram Quer comprar geladeira? Digo, meu amigo, pra que que eu quero geladeira? Banheiro químico Eu digo, o que que eu quero com banheiro químico? Como é que eu vou levar nas minhas costas o banheiro químico pra minha casa? Quer uma faca? Eu digo, não quero, meu jovem Não quero nada Ele disse, moço, faz o seguinte Pra eu parar de lhe perturbar Me compra esse sabão Eu digo, me dê Quanto é? Diz, é três reais Eu comprei Ele disse, obrigado, viu? Eu não tinha nem geladeira, nem banheiro químico, nem faca Só queria lhe vender o sabão Digo, ah, vagabundo Vocês já foram da Paulista, dia de domingo? Ué, doido, meu amigo É gente demais Muita gente trabalha Muitos artistas de rua toda hora É um tocando, é um coisando, é um parado Um monte de gente Eu esperando, um amigo meu No ponto ônibus, eu esperando aqui Passou uma mulher e jogou um real perto do meu pé Isso é normal Eu vi um estátua que eu achei incrível Achei perfeito Porque perto dela tinha uma poça Eu achei massa Tinha uma pocinha Eu falei, cara, ia rodar 50 contas Dei logo 50 reais Falei, parabéns Ficou incrível A caracterização Até a poça Eu disse assim, não é poça não Porque eu queria mijar E não posso me mexer Olha É difícil viver na rua, meu amigo Quer ver? Presta atenção Olha pra cá Se liga Presta atenção Ô Cleiso Cadê o apurado, negão? Cheguei Mais cansado, meu filho Do que o cirurgião da Anitta Cansado e liso, né, velho? Passamos o dia todo Na praça da Sé, negão Não passou um ser humano Só passou pobre Ideia sua, viu? Ideia minha o quê, velho? Olha, ideia minha Eu vim tranquilo no ônibus Dormindo no meu ônibus Relaxando igual o rico Igual o rico, né? Quer dizer que eu dar de ônibus Só porque tá dormindo agora E o motorista dirigindo pra tu É igual o rico, né? Ô Cleiso, pelo amor de Deus Olha o apurado, velho Vamo ver Vamo ver Vê o que é que tem O que é que tem aqui pra nós Tá alguma cor Já tô zangado aqui, velho Já tá dando um apurado Às vezes tem cor boa, né, Cleiso? Vê aí Ó aí, Cleiso Um panfleto Hum, rapaz O que é que tem aí? Deve ser alguma coisa interessante, né? É, não É daquelas cartomantes Ô, meu Deus do céu Mãe Melissa Benze tira o mal-olhado Afasta a praga de sogra Arrasta de couro Mata-cabeiro E tudo mais Sim, velho Tu acredita que Marropeu todinho Tu acredita que Eu já liguei pra uma cartomante Dessa aí uma vez Foi mesmo Me indicaram Aí eu liguei pra ela Quando eu liguei Ela disse Alô, quem é? E aí? Aí eu desliguei, né, velho Não me passou muita confiança Não sabia quem tava ligando Vai, mas vem, mas o que é isso? Vou ver outro aqui Isso tem alguma coisa Ó aqui, negão O que é isso, mano? Um cartão de visita Eita, pois guarda, macho Qualquer coisa pode ser, sei lá De um empresário Querendo o serviço da gente, né, não? É não É o que aí? Vente-se e compra ouros Então guarda, né? Você é o menino de ouro, né? Se derreter, dá o anel Ai, ai Ô, velho Essa aí é do tempo antigo É da época em que o arco-írio Era pinto e branco Aqui, macho Olha o que tem por aqui Ele era dinheiro Palito! Ô, esse é meu Quê? Eu uso, velho Depois do almoço, tu sabe A comida já é pouca Se eu não botar um palitinho Pra tirar o resto de carne inteira É nojento, mano Eu não consigo ficar cheio Satisfeito, né, velho Vê se tem dinheiro aí, Cleiton Dinheiro, mané Bufufo, faz-me rir A seda Vê aí, velho Uh, tem umas moedinhas Mas não tem uma célula Cinco, tem dez Tem cinco, tem sessenta Ô, Cleiton Isso aqui só dá pro metrô, velho Ô, velho Quer dizer que a gente passou o dia todinho No meio da rua Cantando e dançando Feito besta Pra chegar aqui Só tem dinheiro de passagem Não tem nem como comprar O presente da voinha, velho Ô, velho E é hoje Cleiton, é hoje A festa é surpresa de voinha É mesmo, né, cara? Lá no jardim, velho Cansado Sem dinheiro Não tem como comprar O presente da voinha Não tem, velho Não tem como piorar Oh, meu Deus Te vou ideia Ixi, começou com as tuas ideias Cleiton Quando tu tem essas tuas ideias É melhor ver o que tem Na geladeira Não, não é melhor ver, não A gente tem como dar um presente Pra voinha, sim A gente vai roubar um banco, é, Cleiton Não, nós vamos fazer O que nós sabemos fazer de melhor O uniojo Não, rapaz Vamos tocar Vamos tocar no aniversário da voinha Ah, Cleiton Agora tu me deu outra ideia também, negão Nós tocando no aniversário da voinha Vai ter muita gente conhecida de dinheiro Porque Mara Aberta é conhecida Ele é o cirurgião das estrelas Vários empresários Vai ter empresário Vai ter artista E nós tocando lá Vai rolar roda de grana A gente vai ganhar o dinheiro E vamos fazer o nosso nome, Cleiton Não partir os jardins Vamos tocar de surpresa 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 Leva as coisas aqui, ó Leva, Cleiton Leva, Cleiton Leva, Cleiton Leva De lascar, rapaz Além de porteiro e corno Agora decorador de festa É muita fulera Desligue não, meu filho Deixa eu dar uma voltinha Rapaz, mas tarde foi aqui a bexiga, rapaz É esse cheiro de bolo, sim Queimado Ei, abre aqui Abre pra nós Abre nada, rapaz Isso aqui é ambiente familiar O aniversário é da nossa avó E nós somos os artistas da festa É, Noé Os artistas Ah, é, é Tá certo É, velho A ré daquela idade Caí nos pedaços Na aniversaria Você dificulta cada coisa, vou, negão Rapaz, peraí Antes de mais nada Deixa eu olhar Se o nome de vocês Tá aqui na lista É a lista dos convidados, é? Isso aí É não É a lista dos corno, amigo meu Deixa de ser ignorante, negão Oxi Segura a moça, velho Nós somos artistas, negão Disse pra ele aí E nós, enquanto artistas Fizemos pequenas exigências Entendeu? Que não estão sendo cumpridas É verdade Eram curtas Mas deve ser cumpridas, né, papai? Ah, e vocês são algum popstar, por acaso? Ô, velho Nós somos artistas Não tá vendo a cara de artista, não, velho Não conhece pose Cara de artista Nós viemos fazer nosso nome, negão Ô, então Não se bula, não Que vem aí a Rockstex Pra falar com vocês É o quê? É uma criatura aí Que vem pra penetrar Pra dentro das pessoas Faz ela aí, velho O nome dela é Gênipe Não tem que ver ela Não tem que ver E não é minha Cuidados da aniversariante? Não, não, não Nós somos os palerredios Eu sou o amarelo com o preto E ela é a rosa com o azul E esses instrumentos aí? Aqui são as armas dos palerredios Pra destruir o monstro Vamos derrubar o monstro? Isso aqui é os instrumentos, cara Pra gente poder fazer a festa surpresa No aniversário Surpresa, tudo surpresa É, velho Nós vamos fazer o aniversário da banhinha surpresa E a nossa atração é surpresa também E eu vou entrar, ó Virado no pandeiro Foi isso? Eu vou entrar virado no pandeiro É furar esse pandeiro aí Batendo com o chifre dele É, não tinha show aqui no combinado Não, mas é bom que eu vou cobrar mais Quer dizer, vou comunicar ao doutor Mário Alberto Que vai haver um reajuste nas despesas dele Vocês, por acaso, cobram cobrir artístico, meninos? É, a gente cobra, mas ninguém paga Eu nunca pago Eu tenho IDRT, vocês têm? Como é que eu vou ter IDRT? Você não é em trânsito? Não, ninguém tem curuba, não Quem tem curuba é teu pai Deus do céu, vamos logo fazer esse show logo Vamos, vamos, vamos Bora, vai É, 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 stop Vocês não vão tocar? Sim Então vão a trabalho Se vão a trabalho, vão a serviço O elevador de serviço é ali, ó Mano, ele tem que humilhação Vem, velho Vem, velho Vou te pegar ali, velho Vou te pegar, velho Eu digo uma coisa, tu come o cuscuz? Cuscuz não, eu como é com as mães Ô, meu Deus do céu Ah, você tem marido O bicho velho, ignorante Ô, ogro Nunca ouvi falar em talhé, não? Nunca ouvi falar em talhé Falou o rei da Inglaterra, né, bichão Se desde até as orelhinhas já tem mesmo Não precisa ser rei, não, pra entender, ó Que talhé existe pra gente comer assim, ó Você não tem lugar só nenhum, eu sim Tenho classe pra comer Eu aprendi, eu sou o rei da chiqueza, né, pai? Você é o rei do chiqueiro, isso sim Eu sou o único mais experiente de você, dos irmões Eu sou o mais experiente Na verdade, me relacionei com a chique Uma mulher granfina Tu pegou uma chique? Ó, uma chiqueza, uma granfina Peguei e fiquei com ela E pra você ver que uma mulher tão chique Na casa dela Ela tinha guardanapo pra limpar Guardanapo que a gente usava Olha aí Aí, tu quer meter essa pra cima de mim? Tu não limpa com guardanapo, não, mano Tu limpei com a manga da blusa Sim, mas a mulher era chique Quando eu ia limpar a boca com a manga Ela pegava o mordomo e trazia E eu limpar a boca na manga dele Hum, é cheio de putaria Mas eu também, quando eu quero ser educado, eu sou o rei Sim, é. Arrodeira! Aqui é esses gritos, Cleitinho. Parabéns pela educação, viu, meninos? Só que não. Ainda bem que não é o dono da casa, né? Mas é a filha do dono que veio cobrar o aluguel. Desculpa, mas a gente só trata com o proprietário. Pois hoje vão tratar com a herdeira. O seu pai morreu, foi? Vira essa boca pra lá. Claro que não. Esse mês eu vou precisar do dinheiro do aluguel. Pra quê? Ah, o negócio dela de personal trainer não tá dando mais certo, não. Quebrou, manjo. Cleitinho, primeiro que é personal trainer, tá? E outro, estou com um novo projeto agora que tá bombando no Insta. Hashtag reeducação alimentar. Tá aí, velho. Gostei, velho. Gostei, velho. Você desenrolada. Educação alimentar ajuda nós. Porque nós não sabemos comer direito. Nós não temos educação na hora da comida. Vai servir pra gente, viu? Gostei, gatinha. Vão parando de me enrolar, viu? Os três irmãos. Que eu preciso do dinheiro do aluguel. Pra comprar um vestido bafo. Porque eu fui convidada pra uma festa chiquérrima. Lá da madame do quinto andar. Deixa eu ver a festa chique, mano. É uma festa chique, mano. Só pelo papel. E tu já tem companhia já? Porque qualquer coisa eu posso ir. É, até que você com esse corpão, né? Ô corpão. Tirar essa cara, né? Enfim. Dá até pra, né, ser propaganda aí dos meus serviços pras madames. Tá afim de ir. Ô, tá perguntando se macaco quer banana, gente? Eu vou, mano. Pois eu vou logo arrumar um terno de painho pra colocar em você. Arrumar o terno é fácil, né? Mas como é que você vai arrumar os modos desse chueque aí? Meu Deus do céu, mudar meus modos pra quê, mano? Cachimundo. É melhor por cima do que por baixo, né, não? Por isso que não vai passar aí comigo. Aí, aí é dos nossos, né? Só obrigado a concordar, viu? Até porque nessas festas, cê sabe, né? Tem que saber se comportar. É o quê, velho? Essa daí vai te dar reeducação alimentar uma imunda dessa? É por isso que a gente mata Maria Alberto com vergonha sempre. Que isso, nojenta? Ixi, que coisa cebosa, mulher cebosa, nojenta. No duplo isso. Isso que não casa. É isso o quê? É isso. Nós vamos matar o povo de vergonha da festa, é? Mara Alberto não é meu cliente, menino. Vou oferecer uma permuta pra ele. Oh, meu Deus. Ele vai é muito aceitar uma bermuda num favor desse aí. Ele tem tudo, mocha. O céu é permuta, Clayson, permuta. Eu dou as aulas de ginástica pra ele. Em troca, ele dá as aulas de etiqueta. Vamos embora, falar com ele. Bora, bora, bora. Ih, papai. E o dinheiro do aluguel? Meu Deus do céu, isso aí deixa comigo, meu filho. Eu vou lá, festa contigo e pra cada cliente que tu arrumar, tu vai abatendo uma comissãozinha aqui no valor do aluguel, não é não? Sim, aí o meu vestido, eu compro depois da festa, hein? Meu Deus, faz uma bermuda com a sãozinha. Meu Deus do céu, permuta, Clayson. Permuta, repita comigo. Bermuda. 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 Meu Deus do céu, vamos, vamos ver vocês também. Peraí, pere, 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 pere. Bora, pere, pere. Bora, pere, pere. Peraí, pere, pere. Bora, bora. Vai na tarda. Olha aí. Eita, vã, já foi? Já deu, senhor? Ixi. Ai, meu Deus. Que cagada engraçada, meu Deus do céu. Pode dizer que cagou a porra. Não, meu filho. Foi alarme falsa. Ixi. Era só peito. Ai, com insenso, desculpa. Meu Deus do céu. Alô. Minha senhora, não. Aqui não é da funerária. Por favor, olha que já é a segunda vez, hein? Oh, meu Deus. Me arrupeu todinho. Me arrupeu todo. Funerária, isso é um sinal, velho. Duas vezes, já. É. É um sinal que a educação desta família está morta e enterrada. Roberto. Desculpa. Calma, Mário Alberto. Tem respeito. É o amor. Meu amor. Souzinha. É difícil educar para quem nunca teve educação. Segura aqui, minha filha. Peraí. O quê? O que eu quero dizer? Isso. Que ninguém educou meus netos. Isso. É isso que o senhor quer dizer, é? Isso, foi. Pois está muito enganado. A cara dele, foi. Cleixo, vem a cá, meu filho. Sim, senhora. Está vendo? É assim que um rapaz educado recebe sua avó. Hum. E você? Como é que recebe sua avó? Simples. Oi, vózinha querida. Como vai? Está errado? Muito errado. Mostra para ele, Cleixo. Mostra para ele como é que faz. Bença, vó. Deus te faça feliz, meu filho. Isso são protocolos regionais. Que regional coisa nenhuma? Isso é educação, meu filho. Educação. Vamos para outra lição. Outra lição. Olha aí. O senhor quer sentar. E Ronivaldo. Que Ronivaldo, vó? Ronivaldo. Ah, Ronivaldo. Cede a cadeira. O que você faz? Isso é muito simples. Eu me dirijo elegantemente até a cadeira. Com licença. Não é isso? E me sento? Errado! Não tem nada. Vai lá. Explica para ele, Valdo. Vou te ensinar, velho, como é que se faz com o jeitinho a fazer teu nome. Sai daí. Sai daí. Bora, bora. Só quero saber onde foi que eu errei dessa vez. Tudo, tudo. Mostra. Você tem que chegar, primeiramente, olha para a cadeira, dá uma banadazinha, dá uma sopradinha, tira a quintura, o mormaço que fica naquela transição. Quando esfriar, você vai e se assenta, nego. É, eu deixei que me envio. No busão é deixei. Quando sai alguém do banco, primeiro eu reservo com a bunda, né? E depois, quando esfriar, é que eu sento. Pobre é que sabe viver. Eu sou impressionado com isso. Próxima lição. Sim. Vamos dizer que Rony Wellington chama o senhor para a casa dele para servir isso aqui desse bolo. Ah. Aí o que você faz? Mas isso é foto de educação. Ele pegou o bolo primeiro e pegou o pedaço maior. Você faria o que, Clonovil? Pegaria o pedaço menor, claro. Ah, então, meu filho, está tudo certo. No final, ele ficava com o maior mesmo. Então, já que vocês se acham os educados, a minha aula termina por aqui. Ok? Sim. Porque hoje eu tenho uma festa elegantíssima para ir. Ah, o senhor podia levar a gente e tudo. É o justo, né? Desculpa, Dona Santinha, mas esse convite é para mim e para a Sãozinha. Quem sabe da próxima eu convido a senhora. Eu sou cheio de gana. Eu sou cheio de gana. Peraí, 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 peraí. Interessante. Peraí, peraí, peraí. Interessante, ó, porque está escrito aqui, ó. Doutor Mário Alberto de Alencastro e família. É o que, velho? Como é que é, negão? Vem pra cá, com mentirinha, velho. Logo você, o Mário Castro de Alencastro, com mentirinha. Mentira é foto de educação, velho. O que é mentirinha? Mentiu. O que está escrito aqui? Mentiu. Mário Alberto de Alencastro e família. E nós? De família. Vocês são cunhados. Sim, e quem tem cunhado? Cunhado não é família, não? Não. Cunhado é o acaso. Ai, meu Deus. Alô. Não, senhora. A senhora pega essa sua educação e enterre junto com ela. Como é que é? Cerimonialista Dona Claudinha? Não, meu amor, olha. Desculpa, foi um engano. Não, não, olha. Alô? Alô? Eu não acredito. O que foi? Eu não acredito. O que foi? Eu acabei de ser desconvidado da festa Dona Claudinha. Ai. É, mas também com a falta de educação dessa, né, meu amigo? Bruto, bruto. Mas eu achei que era funerária de novo. Não, não, velho. Jennifer, meu amor, vamos se arrumar pra festa? Vamos. Toma e vá. Vamos se arrumar, vamos, amiga. Pera, pera, pera. Zozinha, você não entendeu. Nós acabamos de ser desconvidados dessa festa. Não, Mário Alberto, quem não entendeu foi você, meu amor. O quê? Quem foi desconvidado foi você por sua grosseria. Eu vou no convite da Jennifer. Essa revista aí, velho, eu sei pra que é essa revistinha com revistinha na mão, olha. O caminha ali, o banheiro, o cagador. Leizu, prepara outro balde de água, enche até a tampa. Besouro, besouro. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Isso aqui é que eu tô olhando a vida dos ricos que a dos pobres eu já conheço, né, querido? Eu nem gosto de olhar essas coisas aí, mas acho que eu fico doidinho pensando como seria se eu tivesse nascido numa família de ricos. Menino, tô vendo aqui que Luiza Melchior, a socialite, tá querendo casar o bichinho dela, bebê. Ô, velho, por que que eu não nasci cachorro nessa hora? Doido pra ser um cãozinho. O bichinho dela não é cachorro não, menino. É um porquinho. O negão tava só pensando aqui no meu pensamento. Se eu fosse rico, velho, eu não ia sair de Salvador. Só na batedeira, nas baladas, batedeira, batedeira. Você vai virar uma massa de bolo, né? Sua vida, mesmo sendo pobre, tá por aí, batendo tudo. Ô, velho, e tu, se tivesse dinheiro, tu ia fazer o quê? Se eu fosse rico, eu ia botar aquele gel igual do Galvão Bueno, sabe? Que deixa o cabelo todo brilhoso pra trás eternamente, não sobe um fio. Ia ter meu nome nos cardápios dos restaurantes shakes, bebê. Felizmente, nosso nome só tá no cardápio do Serasa, né? Hum, só que a gente não é rico. Nós temos uma irmã que é. Nem conte com ela, não. Não vá se empolgando também, não. Porque ali é rica, mas nada faz por nós. Eu tive com ela esses dias, negão, na casa. Eu comecei a conversar com ela, eu tava triste. Eu digo, irmão, o negócio tá triste, tá ruim. As coisas tão muito difíceis, a gente tá na beira do abismo. E ela? Ela disse, irmã, é só você dar um passo à frente. Arrudé, arrudé! O que que é isso? Falta de consideração desse pessoal. Mora, cheia no saco, dá logo em um murro. Meninas! Voinho! Eu tô indo! Eu tô indo! Toma aqui, toma! Fala, meu Deus. É pra assar, é? Que assar, que nada! É pra cuidar. É que eu vou fazer uma romaria lá em Aparecida e preciso que cuide da minha xolinha. E me diga uma coisa, voinha, por que não deixou na casa de sanzinha? Foi a xozinha mesmo que deu a ideia de trazer ela pra cá. Ô, voinha, pelo amor de Deus, aqui já tem três bocas, nós não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem dinheiro. Ainda traz uma porca pra comer o que nós não tem. Não dá não, vó. Aqui não dá pra ficar, não. Não sei nem como é que crê isso aqui, cara. Não tem condições. Se a gente pelo menos fosse a Luísa Mel... Quem foi? Luísa Mel? Vamos, vamos, vamos ficar. Vamos ficar. Ah, não, a gente cuida. A gente cuida! Ah, eu tô entendendo agora. Ah, negão, a gente, voinha, não se preocupe. Não se preocupe. Vá lá pra Dona Maria da Dona Cida, que a senhora tá indo. Dona Senhora Paz Cida! Ah, sim, pois vá, que a gente cuida de xolinha muito. Vê como vocês cuidam da xolinha, hein, que eu vou embora. Tá bom. Vai com Deus, rainha, já vai. Amém, amém. Que ideia, amor. O que você faz com o negócio desse? Ai, 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 ai. Quer que eu segure? Vocês estão pensando o que eu tô pensando? É sobre comida, né? Ele tá falando da xolinha passar fome. Isso, papai. Vamos inscrever ela pra ser pretendente do porquinho da Luísa Melchiori. Ah, eu nunca pedi uma... Isso, Cleison. Plano perfeito. A gente casa xolinha com porco e a gente entra pra família rica. Pronto, velho. Simples. Simples assim. É, simples assim. Tu acha que é fácil casar dois porcos? E eles tão dizendo aqui, ó, a pretendente tem que ser de boa família. Isso a gente sabe quem a gente é. Claro. E o melhor que eu não contei ainda, né, bebê? Cuidado, velho. Vai ter 10 mil reais de dote e eles ainda bancam a festa. Uri, papai. Agora é só inscrever e marcar o encontro delas dois. Lá no jardim. Partiu o jardim. Partiu o jardim. Já era. Bora, bebê. Vamos ganhar esse dinheiro. Vamos ganhar esse dinheiro. Vai. Meu amor, aconteceu alguma coisa e você tava refletindo sobre o quê? O brilho do meu relógio novo. Tava na janela refletindo o ouro dele. E os vizinhos ainda estão morrendo de inveja. Sibirina. Sibirina. Oi, Marek Castro. Coisa linda. Tá com a pele bonita. Tudo bem, amor? Fica tranquilo, legal. Olha, eu sinto tanto a sua foto quando eu não vim aqui na sua casa. Imaginem. Eu sinto tanto a foto aqui no meu Instagram. Isso, Cunha. Olha que linda. Vem cá, e essa porca não era pra ficar lá em Taqueira com vocês? Quem é que aguenta ficar em Taqueira? Tem porca que aguenta mesmo, só nós mesmos. Oh, gente, a gente veio trazer o convite do casamento. Olha, eu não acredito. O Cleicinho vai casar. Ai, meu Deus. O Cleicinho me pediu um casamento. Era só o que faltava. A multiplicação da espécie. É só por ter aberto o touretto. Pai, o senhor não sabe. Cleicinho me pediu um casamento. Que história é essa? É a porca, negão. Quem vai casar? Porca é sua avó. Ah, chega aí. Tá todo mundo louco? A única pessoa que vai casar aqui é showinha, meu avô. É a minha avó. Que vergonha é essa? Agora o Cleicinho vai casar com a porca? O mundo tá se acabando mesmo, né? Doida, doida. Vai, doida. Mas se enguchou a minha filha, vai ter que casar assim. Não sou eu, não, rapaz. Puxo, dá o quê, pai? Olhe pra isso aqui. Aqui é barriga negativa e bumbum positivo. Seu Braguinho está fazendo o quê aqui? A portaria está vazia? Eu vim só dizer que o interfone está com problema. É cá do dado. Fui, tchau. Ah, meu filho. Vem cá, que eu vou contar isso aqui a vocês. Sentado aqui rapidinho. Chega aqui, vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Rasga. É o quê, velho? É que a Luísa Melchior, ela tá oferecendo 10 mil reais pra casar o porco dela com chora. Sozinho, que coincidência. Meus serviços de cerimonial acabaram de entrar em promoção da Black Fry. Olha só. Além de tudo, a piquinês é interesseira e burra, né, mano? Black Fry, aquelas planilhas que fazem comida sem óleo. Olha, velho. O importante é a Luísa Melchior. Melchior. Desculpa. O importante é ela gostar da Xolinha, fazer o casamento e nós ficar com dinheiro. Entendeu? Nós quem? O dinheiro é de vocês ou é de Xolinha? Eu acho que o dinheiro tem que ser de todo mundo, né, gente? Afinal, família é pra essas coisas. Menos pra dinheiro, né, Madinho? Peraí, peraí. Luísa Melchior respondeu direto. Você disse que tava vindo pra cá agora. Não vindo pra cá. Peraí, ela está vindo pra cá, pra minha casa? Óbvio, né, querido? Você acha que ela vai lá Itaquera? Uma mulher daqui só vai Itaquera se for num cativeiro. É verdade. Só não vai dar pra ser aqui em casa, meus amores, porque eu tenho uma aula marcada com a Jennifer hoje. E se a gente dividir o dote? Jennifer, minha amiga! Que tal a gente ter essa aula amanhã? Ai, amiga, eu já ia sugerir isso. Até porque hoje eu tenho um outro trabalho como cerimonialista. Tchauzinho, tá, amiga? A gente se feia. Seu Maria Alberto? Seu Maria Alberto. A salsicha meio que mole, murchou. Severina, fale em português, por favor. A Luísa Melchiori chegou. Ai, meu Deus. Já? Eu nem passei batom. Vai, 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 vai. Severina, fale em português. Meninos, meninos, modos. Ai, gente, acorde aqui. Aff, esse trem é muito alto que vocês moram. Eu tive que subir de escada por causa de que Felizberto. Tem claustrofobia. Eu vou pegar um copo de água. Ah, agradecida. Pode ser com um bocadinho de gelo? Porque assim, o meu bichinho aqui, o Felizberto, ele só mata a sede com água bem geladinha, minhas. Porque a goela dele, assim, é quente, mais quente que um tacho de coalhada. Olha. Ô, negão, você é um bichinho pra falar? Parece uma merda. Ai, amiga, pois enquanto isso, eu já tô na minha segunda corrida matinal. Inclusive, correndo de homem morto, né? Qual foi a segunda, hein? Ah, meu amor, não tá sabendo não? Um homem fantasiado e defunto que saiu bebocego lá da festa do 505 e ficou morto de amor por mim, né? Olha, amor, é que é, meu amigo. Você mesmo me viu que se eu pegasse ele, eu quebrasse ele todinho, que jogasse ele pra cima e... Depois que eu ficasse bom, que agora eu tô doente. Eu tô doente. Ai... Ai, melhore, Cleiton. Pelo amor de Deus. Amiga, vamos, que hoje eu vou deixar o teu corpo um bafo pro verão. Ai, amiga, vamos, porque até agora o meu projeto verão tem sido verão, como engordei. Vamos. Ai, eu quero ver um buzão, tá? Vai, vai, vai. Eu quero ficar feliz. Vai. 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 Peraí. Presta atenção, vocês se comportem, viu, meninos? Ó, velho, você foi tão legal, fez um cafezinho pra gente, no bom jeito. Você foi bacana, a gente até agradece, viu? Mas vou dizer uma coisa, me tira uma dúvida. O café no coador é mais gostoso, é? Você deixa de saliência, viu, seu saliente? E é bom vocês cuidarem, não? Sabia que quem se finge de doente, a morte vem buscar? Meu Deus, eu nem lembro. Eu me arrupio todinho, velho. Eu não gosto de falar em morte, mas esse arrupimento todo me deu vontade de fazer, sabe o quê, velho? Um repente, de repente, me deu vontade de fazer um repente. Mas bota pra fora. Vamos fazer o nosso nome. Vamos botar pra fora, meu irmão. Só os Rony é quem tem culpa, só quem tem culpa é os Rony. E a gente que se lasca, mora longe, passa fome. Só os Rony é quem tem culpa, só quem tem culpa é os Rony. E a gente que se lasca, mora longe, passa fome. O pobre quando morre, morre sem ter condição. O cachorro emprestado, o palito é do irmão. Os amigos bebem o morto com cachaça, ele manda. Só quem tem culpa é os Rony. E a gente que se lasca, mora longe, passa fome. So os Rony é quem tem culpa, só quem tem culpa é os Rony. E a gente que se lasca, mora longe, passa fome. E o rico quando morre, e se enterra com descrição! Maqueia o cara dele com palito de importação. E a viúva chora o morto no ombro do Ricardão. Só os Rony é quem tem culpa, só quem tem culpa é os Rony. E a gente que se lasca, mora longe, passa fome. Beleza vocês? Só os Rony é quem tem culpa, só quem tem culpa é os Rony. E a gente que se lasca, mora longe, passa a fonte Só os ruins é quem tem culpa, quem tem culpa é os romanos E a gente que se lasca, mora longe, passa a fonte Pedi o capa, é barulho Mas que é o nome de fute, velho Ei, ei, ei Ai, ai Quase quebra a mão, negão Valeu, valeu Abalar você Atenda Vai lá tu, velho Eu tô cansado, velho Eu já fui, meu irmão Vai tu que tá mais perto da porta Eu tô mais perto? Sim Quem tá mais perto é tu agora Vai tu que tá mais perto, meu irmão Tu que tá mais perto Bora resolver igual homem Pá ou ímpar? Ímpar Pá A limpa Ô, velho, aí eu perdo Toda vez eu perdo, negão Vai, meu irmão Ai, que coisa feia anticipation Ai, que coisa feia Ai, que coisa feia Ai, o governo Ai, que coisa feia Ah, ó Ai, que coisa feia Dece, mas Que que é isso, manu所? Na casa do doutor Mário Alberto, manu所 Cantar garrote Ai, que coisa feia É um demonho É um demonho Onde é que eu vou, meu Deus? Onde é que eu vou, meu Deus? Onde é que eu tenho mais conta não pra ir? O que é isso, macho? Meu Deus do céu, vala, 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 vala. Eu nunca vi isso na minha vida, mano. Ai, meu Deus. O que é isso, mano? Será que é um ladrão, né, mano? Só se for de cachaça, que esse aí tá é bebo, velho. Bebo? Seu pé é morro, mano. Morto em que, velho? Sei nada, velho. Eu tô me dizendo, eu tenho medo de jeito de morro. Ai, macho, quer dizer, fica me assustando, adulto. Eu não peguei em tu, não, nojento. Eu tenho medo de jeito que morre e vem depois buscar. Ai, gente! Ai, meu Deus. Você pega em mim? Eu não peguei você, não. O macho tá com uma cunhada aqui, mano. Como é que essa praga vem morrer logo aqui, negão? Tanto que eu tô pra morrer. Eu acho que ele levou muito a sério esse negócio de quem morre vai pra um andar de ser. Ai, miséria! E, dos, dos! Vira aí que quem é vivo sempre aparece, né? E às vezes quem tá morto também. Tu já viu um morto desse que das verdades tá vivo às vezes? Eu detesto o velório Whindersson Nunes. Mas esses caras mereciam o velório. Tu detestes o velório por quê? Quem gosta de velório Whindersson Nunes? Verdade. Tu já viu alguém gostar de velório Whindersson Nunes? Tu já viu alguém sair de casa dizendo Bora, eu tenho que sair agora porque tem um velório quatro horas da tarde e não posso perder. Aquele velório lindo, aquele caixão passando e as velhas gritando Segura na mão de Deus e vai. Quem diabo é que quer ver? Ainda mais velório de pobre. Tu é doido, ninguém gosta de velório não, cara. Verdade, é macho. É aquela coisa, né, velório de pobre? Sempre tem um que grita. Sempre tem. É uma gritaria. Ó, vê o caixão aberto e a pessoa, eu vou mais ele! Eu vou mais ele! Se joga em cima. E tem aquela famosa frase de pobre em enterro que é Ô meu Deus, parece que tá aí dormindo. Isso quando os cachorros não ficam arrudeando. É a velha gritando, levanta, José. Sai, João, sai, já. E o cachorro no pé, sai. Quer morrer com ele? Sai. Tu é doido, meu amigo. Isso é quando o morto tá dentro do caixão. E quando a alma tá rodando por aí, como é que faz? Isso a gente vai ver agora. Achei. Sabia que estava dentro do carro. Sem isso eu... Ué? Não tem ninguém na portarinha? Onde é que se enfiou o Braguinha? É isso? O que que foi agora? Não sobe lá não, que tem um morto se fazendo de vivo. Você tá falando do porteiro daqui, é isso? Não, velho. Pelo amor de Deus, não suba. É caso de vida ou morte. Ou melhor, de morte e morte, velho. É isso? É isso? Tem um cara lá deitado, estirado no chão, e ele tá voltando a vida e pegando o pé de quem tá vivo. A doença de vocês está muito grave. Vocês estão delirando, é isso? E morto? Não, 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 não. É isso? Para! Terme! Tãozinha! Mário Alberto, pelo amor de Deus, o gente tá precisando de ajuda. Tem um homem morto no meio da nossa sala. Morto, meu vivo, que se mexe, mas tá morto. Tãozinha, pera um pouquinho. A doença do menino tá contagiando vocês. Vocês estão contaminadas. É não, é não, cara. Pode ir lá e fique com as próprias lentes de contato, velho. Para, gente. Para, gente. Espera aí, eu vou subir lá e vou ver essa confusão. Severina, pronto. Vai cá. Severina, ela vai desmentir tudo o que vocês disseram. Eu tive que ir voltar por causa das costas da mulher que tem que eu sublinhar. Espera aí, espera aí. Esqueci. Calma, espira. Espira, eu te ajudo. Como se fala em inglês? É o dia do pagamento. Peidei? Pronto. Tem um morto no meio da sua sala. Meu Deus do céu, o que tem a ver o defunto com isso, criatura? É que eu fui entrando assim pra uma sala e... De cara com o morto lá, morto? Não, isso não é possível. Isso não é possível. Tu tá achando que tá todo mundo aqui doente, velho? Espera aí. Só falta aqui a voz de vocês. Como ela é mais velha, talvez ela seja mais resistente, não? Ai, de novo. Ai, não, vai nem acontecer. Tem um morto, tem um morto falecido lá na sala. Não, 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 pera aí, pera aí. Tem alguma coisa de muito estranha, de muito errado acontecendo com vocês aqui hoje. Oh, mano. Mas tem um problema sério. A Cholinha tá lá sozinha, coitada. Quem é que vai buscar a bichinha? Ai, eu não posso, porque eu tô doente. Ai, eu também não posso, não. Eu tô com as pernas na bola, a garganta doendo. Eu não posso sair assim, não, senão eu morro. Ai, que pena, hein, Severina? Que a gente tinha preparado um café novo pra eles. Não foi com croissant, peixe recheado, sucos de frutas naturais. Nós estamos doentes, mas não estamos mortos, não. Não, 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 não. Nós temos uma imunidade boa. Agora o que a gente precisava é de um reforço, alguém que fosse mais nós. É. Deixa comigo. Vixe. Eu sou faixa preta e mais pai, eu protejo vocês. E eu, como irmã mais velha, vou com Jennifer proteger vocês. Muito bem. Eita. E eu, como sou o mais corajoso e o mais racional, eu vou por trás dando um apoio a vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus. O que é isso? Ai, meu Deus. Saiu morto. Vamos, velho. Será que o defunto agora vai morrer de vez? O que é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas peraí que agora que eu tô com o ensino. Esse aí de defunto não tem nada, não. Isso é o bebo século que tava fantasiado de defunto e dando em cima de mim. Taraca. Se não morreu, vai morrer agora. Caraca. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai embora aqui, porra. Moral. Fala aí, velho. Pensa em um morto bem polar, viu? Não sabe se fica vivo ou fica morto. Eita. E o corre aqui, meu filho, de pressa. O que foi, vó? Meu pivô. Caiu no meio dessa roupa toda. Caiu onde esse dente, vó? Me procura. Oi. Vocês precisam de ajuda? O brinco dela caiu. Aqui a gente não tá achando. Tadinha. Não, não se preocupa, tá bom? A gente vai achar. Não tem problema nenhum. Meu Deus do céu. O que é isso aqui? É um dente. Ai, meu Deus do céu. 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 Ai, velho. Gostei, gostei, gostei. Gostou, Padinha, dos aparelhos? Só se for os aparelhos de ar-condicionado. Bora malhar, mas preguiça, cara. Eu não tô de academia não, Clayson. Por quê, mano? Porque ele esforça a barra. Ah, você é besta. Bora malhar, bora. Boa. Isso aí. Oxe, esse doido. Fala, meu Deus do céu. O que é isso aí, Vadinho? O que é isso aí, Vadinho? É o quê, velho? O que é isso? Oxe. Eu tô obedecendo o instrutor. Não era pra tu tá malhando, não, cara? Ele pediu por repetir três séries. Eu tô na metade da primeira. Oh, meu Deus do céu. Ei, não, não. Por quê, velho? Pô, isso aqui é injustiça, viu? Não vai pra aqui, velho. Ai, nunca mais. Sai, ei. É o quê, velho? É o quê, velho? É o quê, negão? Isso aí, velho? É o quê, negão? Isso aí é intolerância aromática, velho? Você não viva acima de mim, não, viu? Mas, pelo amor de Deus, negão. Um embolotado, uma catiga de bode dessa, velho. Não tá fedendo isso tudo, não. Não é essa, Clayson? E também por que ninguém reclama do cheiro da marginal, que é pode? Ó, velho, a marginal é igual mulher bonita com desodorante vencido. O visual faz você esquecer o resto. É verdade. Ó, tu olha pro prédio e fala, ô, prédio é pode de lindo, viu, meu irmão? Bora-se embora, macho. Bora também. É pode mesmo. E aí, macho, quer um espetinho, hein? Hum, quais opções? Sim ou não. Quais tipos de espetinho você tem aí? Ah, eu só não tenho esse, esse e esse. Ah, só tem salsicão. Exatamente, vai. E dá um. Ó, tem um cabelo aqui. Ah, deve ser do último cliente. Hoje dá pra ir que eu devo pegar coisas que é dos outros. Detesto. É besta. Lugar grande, macho. Olha esse jeito pra vender sushi. Vamos ver se a gente arruma um empregozinho aqui embaixo. Olha o rapaz. Tem que se girar. Eu vou falar com ele aqui. Ô, ô, Naruto. Amigo, por favor. Fala, macho. O cheiro. Oi, aí, Clayson. Quem é, macho? É meu de Dona Ana, macho. É Vadir, Clayson? É, macho. É pequeno, macho. É que foda, né, macho? Todo lugar quente, o resto, as vezes, a gente já tira sem medos, né? Irmão, ei. Nós estamos procurando, sabe o que é? É, emprego. Não tem uma vaga de emprego aí pra nós, não? Tu aí, não? Tem não, tu? Tem não, tu? Cês tem curso? O negócio aqui é difícil, viu? Cês é curso pra quê, homo? Vai, vai, vai. Tu sabe fazer o quê? Cara, panelada, buchada, rabada, costela de porco, de bode. Eu não tô te falando que o negócio é difícil. Aqui, ó. Cadê o resto? Tá pronto. Oi, tá pronto? Tu disse que era difícil, macho. Deu três cortes no peixe, já tá pronto. Meu Deus, viu? Quer, não fala, bucho. Ei, não sei a Ana. Eu vou te ser falando, viu? Na tua mãe, viu? Ai, meu Deus do céu, macho. Contas, né, papai? Mas como é que pode? Uma coisa tão ruim como conta, ainda tem fila pra gente pegar? Ô, velho, vou dizer uma coisa. Tem uma coisa que funciona muito aqui na cidade grande, viu? Filas. Sério? Por quê? Olha aquela mulher ali, tá vendo, velho? Uhum. O que é que tem ela? Foi promovida. Por quê? Porque ela é do tipo de pessoa que pensa fora da casinha. Tô me dando é vacila aqui, macho. Vamos pra essa fila que não tem ninguém aqui, ó. Bora. Vem, vem. Tá em ligeiro, vem. Posso saber o que os senhores estão fazendo nessa fila? O que a gente tá fazendo nessa fila? Que nome tem ali em cima na placa? Preferencial. Então, preferencial. E a gente prefere ficar nessa fila. Preferimos. Respeite as preferências, senhora. Arruma. Epá. Ih, ó. A solinha vai adorar. Pode passar isso aí. Ai, que lindo esse, vó. Não. Encarnado? Encarnado é cor de quenga, não. Esse aqui mais nem pensado. Ah, esse aqui tá ótimo, ó. Vai valorizar as tetinhas. É, então passa aí. Esse aqui não, ó. Vai ficar cabalata de peito, vó. Ah, então devolve. Esse não quero, não, vó. Eu acho que a senhora tá equivocada porque aqui é uma loja para animais, viu? É a porca da minha vó. Não fala assim dela. Ah, mas a minha porquinha xolinha, linda, que eu adoro, que eu amo. Ah, mas ele mede na senhora? É porque ela vive com a xolinha embaixo do braço, ó. Aí dá pra medir certinho, ó. De um bico a outro. Xolinha, 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 xolinha. Lucas, Lucas. Cafeteria que chama pelo nome. Lucas. Se é pra ver o nome feio do povo, eu conheço a senhora. Ah, mentiu. Aqui já mentiu. Entendeu? Porque não existe Luca com mais de 30 anos, isso não existe. Aí chama Dermalda, Epaminonda, sei lá. Whindersson. Outro nome feio. Whindersson. Ou se eu não saia nem de casa. Whindersson. Eita... Não, mas não é... Não. Rony Clayson. Aqui é o meu, viu? Rony Clayson. Vai com Deus, Latrejo. Me dá isso. Fala embaixo, rapaz. Queimar meu filme, acabei de ficar em São Paulo, cara. Meu Deus do céu. Fala aí, gente. Olha aí, velho. Ixi. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra ti, viu, macho? Fala, macho. Isso aqui parece uma procissão, rapaz, de gente de advogado. É, não, macho. Gente de gente importante. Deve estar tendo aí um enterro aí, macho. Que enterro, velho? O pessoal aqui em São Paulo, eles vão pro enterro é assim, macho. Não, eu nunca ia pro enterro aqui em São Paulo, viu? Mas por quê? Tem medo, né? Eu não tenho. Tem medo, né? Tem medo, né? Tem medo. Tem medo.